Já são 5 as opções que tem no Porto para comer as famosas francesinhas do Neto. O mais recente restaurante do Grupo abriu nas Antas e apesar de ser novidade, as características mantêm-se fiéis ao conceito original de famalicão. Nos espaços do Grupo Neto o nosso foco, o prato principal é a francesinha e como bebida o nosso forte também é a sangria de maracujá que mais sai. Além disso temos outras especialidades a nível das carnes maturadas, os hambúrgueres, a Neto, os nossos bifes também, mas o prato principal e o nosso foco é as francesinhas. Comecei com a casa mãe em famalicão em 2017 e depois a partir daí decidimos começar a expandir para outras cidades. A nossa ideia é continuar a crescer ainda mais, tanto a nível nacional como se calhar futuramente a nível internacional. Todo o restaurante foi pensado ao pormenor, uma decoração super instagramável, sofisticada e acolhedora para que os clientes possam apreciar melhor a grande protagonista da carta. E aí há francesinhas para todos os gostos. Temos desde a francesinha especial, a francesinha norte tem aqui em bolo de caco com carne assada, temos a francesinha do leitão, a francesinha da alheira, a francesinha vegetariana, temos um pouco de tudo. Depois de famalicão, matuzinhos, santo tixo e paredes, junta-se agora este novíssimo Neto com o mesmo lema de sempre You're in the right place ou, em bom português, está no sítio certo.